recupera o Real Madrid mais uma perda de bola César Palacios, grande bola atenção, pode ser desta que é aberto o marcador, o remate e marca esta votação esta recepção orientada de César Palacios minha mãe de Deus e depois a bola bem aberta aqui fria-se também na finalização por parte podemos dizer e acho que é justo dizer que Pepe Bom fica ali um bocadinho mal na abordagem ao passo de César Palacios também um ponto de lança puro que esta temporada tem um golo marcado apenas na Liga jovem de 17 anos está a bola lançada, o remate bola no posto e entra mas a bola ainda vai ao posto e entra selo de golo ora veja bem grande golo podia ter feito melhor o guarda-redes? podia, podíamos todos esticou-se bem esticou-se ao máximo ela vai ali também aos retulões grande golo não há como evitar